Por que o Agni é a base do Ayurveda? Isso é uma afirmação forte e ela precisa ser devidamente justificada. Ok? Então, tá lá. Rtu Agni Prana. O processo da vida a partir do metabolismo. Ok? Então, esse conceito de Rtu Ruta é a ideia de que existe uma certa ordem natural na existência. Essa ordem natural da existência, ela está sendo criada e recriada constantemente. Ela está sendo criada e recriada constantemente. Como é que essa criação e recriação se dá? Primeiro vem o Prana. O Prana liga o Agni, o Agni recria o Prana, que religa o Agni, que recria o Prana, que religa o Agni, que recria o Prana. Ok? Isso é expresso desde lá da cultura védica com o ritual do Dakshaprajapati, etc. Mas dentro da cultura védica, primeiro se manifesta o princípio de vida. Ok? E depois se manifesta aquilo que sustenta o princípio de vida ficar sendo recriado. Então, dentro do Yoga, o estudo do Prana é um pouco mais aprofundado do que no Ayurveda. Dentro do Ayurveda, o estudo do Agni é um pouco mais aprofundado do que o do Prana. Aprofundado em termos de quantidade de texto que tem sobre isso. Ok? Quantidade de detalhadamento que tem. Mas numa perspectiva integrada. Essas duas coisas funcionam de uma maneira para manter o processo de vida. Depois a gente vai botar o Odias nessa história. Ok? Mas nesse momento, a gente está querendo entender a simples proposta. O universo tem um ritmo de expansão e contração. Dentro desse processo de expansão e contração, existem infinitas etapas de expansão e contração dentro do processo de expansão. Infinitos processos de expansão e contração dentro do período de contração. Que é do imanifesto para o manifesto e do manifesto para o imanifesto. Ok? Então, a ideia é que a todo instante, a natureza está se mexendo. A todo instante. O nosso corpo está sofrendo os impactos do rito, dessa ordem cósmica que se mexe. Porém, a ideia do Ayurveda é que se você tiver o devido conhecimento, a devida ciência, a devida destreza desses processos, você, em vez de estar sofrendo esses impactos, você está dançando conforme a música. Ok? Então, para cada rito, existe um ritmo. Para cada momento do ano, para cada momento da vida, para cada momento da tua era do de outros, para cada momento das eras dos yugas, para cada momento do que quer que seja, existe um conforme a música para aquele estado de manifestação de frequência. Ok? Da mesma forma que quando você está num forró, fica difícil você dançar salsa. Quando você está num tango, é difícil você dançar qualquer coisa que seja funk. O ponto é, cada momento tem uma frequência certa de ressoar com saúde. E essa frequência certa impacta diretamente sobre o seu agne. Então, se você está acostumado a observar, que eu chamo do Ayurveda da Roça, as estações mudando o seu funcionamento fisiológico, e você procura se adaptar a esses funcionamentos fisiológicos, você não precisa saber nada de Vata Pitcafa. O Ayurveda, que está focado na saúde, precisa relativamente pouco do conceito de Vata Pitcafa para se manter saudável. Ele precisa muito mais do conceito de estações. Porque o conceito de estações, ele é suficiente para uma pessoa de 2 anos de idade, de 5 anos de idade, 70 anos de idade, vivenciar aquilo. E perceber, é, quando está no inverno, você tem que se comportar diferente do que quando está no verão. Parece óbvio isso para todo mundo? Alguém discorda dessa afirmação? Parece muito louca demais? Não, né? Ela é natural. Certo? E essa ideia de natureza, das leis naturais da existência que a gente tem na nossa filosofia, etc., a palavra mais próxima que a gente teria em sânscrito para elas é RUTO. Ok? É uma ordem cósmica. Aquelas tais leis da física do Newton, etc. Tem esse contexto de ser coisas que sempre existiram e vão sempre existir enquanto o universo estiver se manifestando. Porém, elas vão mudando ao longo do tempo. Isso é um conceito meio diferente do conceito do Newton. Que, assim, ainda que o RUTO, ele dê uma estabilidade para o sistema em termos de nessa época, nessa yoga, nessa o que seja, essa regra vale, ao longo de grandes eras, as regras de comportamento das pessoas mudam. Ok? O que é certo para as pessoas mudam, que é um conceito um pouco diferente da nossa mente ocidental. Onde, quando Deus criou o universo, ele criou com uma lei cósmica e o Deus não faz com que essa lei mude. Ok? Dentro da cultura védica, isso não é exatamente assim. Ela tem umas colorações, que, por enquanto, a gente não vai entrar, porque não precisa entrar nesse grau de viagem. Mais para frente, lá no módulo 3, quando a gente tiver a conversão de psicologia védica, a gente falar do tal da Kali Yogi, etc. Mas o ponto todo é, sempre que você está vivo, existe uma necessidade da tua alma estar estabilizada no teu corpo. Isso não é trivial. Ok? O prana, ele é uma energia volátil e relativamente riqueta. Para onde tem... É que nem a gente tem essa noção de diferença de pressão do mais frio vai vento para o mais quente. O prana está sempre se movendo de onde tem mais tensão para onde tem menos tensão. O prana é sempre uma energia em movimento. Ok? Então, para a ideia do prana ficar relativamente estável no nosso corpo, existe um elemento que junta o prana com a pana, que é a parte do vata que sobe e a parte do vata que desce. Ok? E esse elemento lá no centro se chama agne. Então, o agne é que mantém a nossa alma encarnada no nosso corpo físico. Enquanto o nosso agne existe, o vata fica relativamente preso ao corpo. Quando esse agne desaparece, o vata escapa. Ok? Sabe aqueles balõezinhos de... Eu não sei qual é o nome daquele gás que se você soltar vai para a atmosfera. É meio que isso. O agne, ele é a mão segurando o prana no sentido de fazer com que aquilo fique meio que dentro do corpo. Ok? Não sei se é hélio, qual é o gás que está lá dentro, mas o que importa é... O ayurveda começa a partir do agne porque o agne é que mantém a gente vivo. E a partir do vata, pita e kafa, a gente vai entender como os processos metabólicos são organizados. Ok? Mas o agne, ele é infinitamente mais importante do que vata, pita e kafa. E o conceito de que o agne varia ao longo do reto é infinitamente mais importante do que você entender os desequilíbrios de vata, pita e kafa. Primeiro, você precisa entender o conceito de dinâmica saudável. Atenção para a cadeira, segura ela aí. Você precisa entender, a gente precisa entender, o conceito de dinâmica saudável de desequilíbrio de kafa, pita e vata. Segura a cadeira. Nem todo desequilíbrio é patológico. Na verdade, para você ser saudável, você tem que aprender a se desequilibrar harmoniosamente. Então, vocês vão ver as definições lá. Que a tua pracrute é teu ponto de saúde, a vcrute é a tua perturbação e você tem que eliminar a vcrute e voltar para a pracrute. Essa definição é uma definição que é pouco fácil de você justificar com os textos clássicos. Ela é uma definição alienígena de saúde ocidental, onde ficou-se criando esse conceito de que a pracrute é o ponto mais importante do Ayurveda. Onde isso começou, eu não sei precisar ainda adequadamente, mas o ponto é, o conceito mais importante no Ayurveda é o teu dharma. Você está aqui para se estar saudável para você desenvolver o teu dharma, o teu ar, se vai ser o kama ou se vai ser o suka e o moksha, etc. Já é uma outra questão. Mas o ponto é, o Ayurveda está aqui para você se desenvolver espiritualmente, não para procurar só pracrute. Que é um tema que no geral as pessoas falam, quando elas falam assim, qual é o meu dosha? Aí você já fica mais feliz. Não, eu não preciso saber o meu dosha, eu preciso saber o meu pracrute. Não, você não precisa saber só pracrute, joga ela fora. Tudo bem, segura a cadeira. Atuar pracrute não importa para nada para o teu desenvolvimento espiritual. Atuar pracrute é um dos dez fatores que você considera para entender o desequilíbrio fisiopatológico da pessoa. Mas a pessoa não precisa saber se ela é vata, se ela é pita ou se ela é cafa para estar saudável. Ela só precisa saber o que são os desequilíbrios que estão reinantes ali. Mas os desequilíbrios patológicos, atenção para esse ponto. Esse ponto é muito importante. De novo, porque a gente vai falar da questão da ordem da alimentação da Ayurveda daqui a pouco. E o mais importante é, para você estar saudável, você precisa desequilibrar harmoniosamente com a inteligência. Da mesma forma que para você andar de bicicleta, você precisa desequilibrar harmoniosamente para um lado e para o outro, para a bicicleta continuar estável. Todo mundo consegue entender esse conceito da bicicleta? Certo? Então, a saúde no Ayurveda não é ficar parado na bicicleta ergométrica. A saúde no Ayurveda é um processo constante de saudável desequilíbrio fisiológico de vata, pita e kafa. Na ordem kafa, pita e vata que a gente já vai ver. Ok? Então, no Ayurveda a gente não tem problemas com desequilíbrios fisiológicos. Eles são essenciais, absolutamente fundamentais para a nossa saúde. A gente não tem problema com o vikriti. A gente tem problema com o vikriti que estão desestabilizando o nosso acne, gerando o ama e fazendo com que a gente fique com vata, pita e kafa funcionando como doshas, como coisas que estão poluindo o sistema em vez de dados que estão sustentando o sistema. Ok? Então, existe um esloca lá do Ashtanga Ridaia clássico que é assim, quando o vata, pita e kafa está em estado perturbado, ele destrói o corpo. Quando ele não está em estado perturbado, ele sustenta o corpo. Ok? Então, a nossa questão principal aqui é entender qual é a relação de vata, pita e kafa com esse processo de sustentação da vida e destruição da vida. Ele é a partir do Agni. Quando o vata, pita e kafa estão harmoniosos ou não perturbados, eles estão fazendo com que o Agni mantenha a tua alma coesa com o teu corpo. Aí, depois, a gente vai entender o conceito de Odes e vai dar uma refinada nessa explicação. Ok? Mas o ponto central é a gente precisa saber muito de Agni para ter um Ayurveda firme e estável. e, a partir disso, sendo a árvore de Natal o Agni, a gente vai pendurar as bolinhas, as bengalinhas, os Papai Noéis de vata, pita e kafa nessa árvore de Natal. E ela vai ficar muito mais bonita quando a gente tiver o vata, pita e kafa na explicação. A gente vai falar nossa, agora o conceito de Agni ficou muito mais interessante com as bolinhas de Natal e as bengalinhas, etc. Mas quem é a árvore de Natal? A árvore de Natal é o Agni. Por que o Agni é a árvore de Natal? Porque ele mantém coeso o prana e o apana dentro do sistema fazendo com que a nossa alma fique coesa dentro do corpo. Por que isso é assim? Porque existe o rito e o rito se expande e se contrai. E nesse processo de se expandir e se contrair ele cria duas manifestações absolutamente interligadas. Uma é o prana e outra é o Agni. Então, desde o momento védico onde nem existia a definição de Ayurveda de uma forma mais detalhada desde o período védico a explicação vem a partir do Agni e do Prana. Se vocês têm alguma dúvida vai lá no Ayurveda e vê quanto o Agni é elogiado como um devata. Como o Vaio e como o Prana como o Indra são elogiados como devatas. Não tem Vata Pitikafa lá mas o Agni está lá. Então, o Agni desde o período védico ele é o elemento central dessa cultura. Ok? E no final desse módulo quando a gente estiver falando sobre o Yagn que é outra questão a gente volta a essa questão e a gente dá um arremedo mais espiritual a esse ponto de partida que a gente está dando aqui. Como é que está a cadeira aí? Está firme? Como é que está a galera na espaçonave? Vamos às considerações colocações, etc. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayorveda arroba de e-mail.com que a gente se fala por lá. Namastê!